Perdoai a minha pergunta, menina. Mas nessa posição, não fica assim um bocadinho, Zonzia? Pois, é que eu estava lá em cima. Como é que eu vou explicar-lhe? Na verdade, ando a treinar um número na corda bamba. E está-se muito bem, sim senhor. E aliás, não parece que vá chover. Enfim, acho que não vai chover tão cedo. Acho que vou. Acho que vou mesmo. E a menina do bigode caiu nem atrás nem à frente, mas precisamente nos braços do estrangeiro. Então, 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 boa tarde. Como tem passeado a Donzélia? Ora, muito bem, obrigada.